Entra aqui Senhor na minha casa Entra aqui Senhor na minha casa Entra aqui Senhor na minha casa Senta com a família ali na mesa Entra aqui Senhor na minha casa Senta com a família ali na mesa Não repare a mesa de operar Digno deve ser o seu salário Digno eu não sou Mesmo assim Digno eu não sou